É assim que ele costuma se apresentar O meu nome é Luciano Horácio Torre, é o Todo Duro, é o Matador do Baiano O rótulo não é à toa, a final foi contra o adversário de Salvador, Reginaldo Holyfield Que Todo Duro travou os duelos mais marcantes de boxe E de provocações Eu tava aqui olhando, o camarada que é crioulo, né, que eu morei não, assim que nem um Holyfield, né Esse caixão aqui, assenta com ele, esse caixão do tamanho dele, olha aí Vai com as florzinhas já, né, já peguei o atestado, o atestado de óbito Holyfield, o papel tá aqui, olha aí, vou assinar a funerária, entendeu? E o caixão é esse, olha aí, caixão grande, né, bonito, tá vendo? Enquanto isso aqui eu botar num saco, eu vou dar um caixãozinho de presente Holyfield, eu vou listrar, eu vou bater tanto, que eu vou tirar seu couro pela cabeça Eu vou botar em você, eu vou levar a Andréa, eu tô com o telefone dela Calma, 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 calma Eu tô com o telefone dela E olha quem vem encontrar com ele, outro baiano E olha que esse já foi campeão mundial de boxe Mas com Popó, o tratamento é bem diferente Desse baiano aí, todo duro é fã E ídolo também Isso mesmo, foi nas preliminares das lutas do pernambucano Que a Celino Popó Freitas começou a fazer o nome no boxe Eu só passei a lutar porque Holyfield, ele, era o carro-chefe do boxe, né? E só existia luta na Bahia porque existiam eles dois Então eu só surgi porque eles me deram a oportunidade de fazer preliminares dele, entendeu? E eu ganhava, era 400 reais, não ganhava dinheiro, nada disso aqui não Mas a minha vontade era lutar, era participar daquela noitada, do ginásio cheio Que eles lotavam, ginásio e tudo Então eu comecei porque eles existiam Se eles não existissem, não seria nada hoje E depois de quase 20 anos sem se ver Os dois tem histórias de sobra pra relembrar Ele é o tipo do cara que vai na Bahia e ninguém tem raiva dele Pelo fato de pegar do baiano Porque ele é o cara que fazia o marketing Ele é o cara que enchia o Bob Ninho Ele é o cara que xingava a mulher de Holyfield Ele é o cara que chegava na porta de Holyfield e xingava ele Então ele é o cara que chega na Bahia As pessoas pedem até autógrafo a ele Porque ele chegou lá, falava e batia Ah, só que também tem uns segredinhos Mas papo vai, papo vem E um deles acaba sendo revelado Você não tem medo de trocar soco? Não, eu brinco com 10 Troca soco com 10 como você está falando aí Mas eu soube o que você estava com medo de um dentista Ah, eu tenho muito medo Eu vou fazer isso aqui por causa da minha menina Porque eu faço o que ela manda Ela é minha vida O que ela disser acabou Então assim, você vai implantar Porque eu tenho medo de arrancar a dente Eu falei com o dentista Eu digo, olha, só arrancar E eu boto duas peças Ele disse, não O gasto vai ser em torno de mais de 80 mil Eu faço questão de implantar seus dentes Porque, papo, eu quero brigar com 30 Mas não quero ver um dentista Falando em revelar segredos Será que eles se importam de dizer a idade? Eu sou 38 Eu sou 36 Eu não faço Esse ano agora é 36 Pai do ano 35 Como é? Que história é essa, Todo Duro? Você tá fora Os lutadores vão por aqui achar Que eu não tenho 36 anos O cara é dentro do rinque Pra ver o resultado Que figura, hein? O cara é tão folclórico Que popó não segura riso Nem na hora de fazer Aquela marra de lutador Cara, é bonitinho Antes da despedida O amigo baiano promete ajudar Todo Duro A realizar um sonho Em frente à televisão Eu vou te ajudar a fazer a sua luta aqui Agora eu vou contar também O pessoal que tá assistindo aí O pessoal da prefeitura Esse cara já deu tanto nome A essa cidade Já levou o nome dessa cidade Já fez trabalho social Por tudo que ele já fez Pelo boxe brasileiro E pelo boxe pernambucano Eu acho que ele merecia Independente de qualquer coisa Independente do resultado que vai ter Com o que ele vai lutar Pelo menos uma despedida aqui E eu tenho certeza Que esse cara aqui Enche o ginásio E quem sabe Estraçaiar mais um no rinque